Sessão 19.10 Efeitos Quânticos Como a gente pôde observar nas sessões passadas, nós obtivemos, a partir de algumas hipóteses, o valor dos calores específicos molares a volume constante, tanto para gases monoatômico, como para gases diatômico, quanto para gases poliatômico. Então, basicamente, o que a gente observou, como está bem expresso na tabela 19.2 aqui, é que para um gás monoatômico, segundo a teoria que a gente desenvolveu, o calor específico molar a volume constante é esse valor aqui, que é 3 meios de R. Para o caso do gás diatômico, nós observamos que esse valor deduzido da nossa teoria era 5 meios de R, e para o gás poliatômico, esse valor valia 3R. Esses foram os resultados que a gente obteve a partir de nossos estudos teóricos, nas sessões 19.8, 19.9 e durante todo o capítulo 19. Como a gente observou, essas diferenças desses valores proviam do fato dos graus de liberdade a mais que os gases diatômico e poliatômico possuíam. Então, basicamente, o gás monoatômico só poderia ter associado a ele um movimento de translação, enquanto o gás diatômico poderia ter associado a ele, além do movimento de translação, dois outros movimentos de rotação. E o gás poliatômico, dado a sua simetria diferenciada, poderia ter, então, 3 graus de translação, além de 3 de rotação. A grande pergunta que a gente quer responder nessa sessão é É, de fato, o calor específico molar a volume constante uma grandeza constante independente da temperatura? Vou repetir a pergunta. É o calor específico molar uma grandeza que independe da temperatura? Pela teoria que nós viemos desenvolvendo durante todo o capítulo 19, o resultado era constante. 3,5 GR para gás monoatômico, 5,5 GR para gás diatômico e 3R para gás poliatômico. Mas será que isso, de fato, é o que acontece na natureza? Vale enfatizar aqui que a importância do calor específico molar é que ele está intimamente relacionado com a energia interna de um gás ideal. Então, a energia interna de um gás ideal, só trazendo de volta aqui, é igual ao produto do número de moles vezes o calor específico molar a volume constante vezes a temperatura. Então, basicamente, o calor específico molar aí nos dá quanto de energia interna o seu gás vai ter dado uma certa temperatura. quanto maior esse calor específico molar, maior essa energia interna. A variação da energia interna, vale frisar aqui também, é igual ao número de moles vezes o calor específico molar vezes a variação de temperatura. Então, para o caso que você tem um mol e uma variação de temperatura de um Kelvin, a variação da energia interna é exatamente igual ao calor específico molar a volume constante. Isso quer dizer que para um gás monoatômico, a energia interna varia menos do que para um gás diatômico ou um gás poliatômico, dado uma variação fixa de Δt, no caso aí que a gente escolheu um Kelvin. Então, voltando para a nossa pergunta, será que de fato o calor específico molar é uma grandeza que independe da temperatura? O que nós observamos é que, de fato, não. O calor específico molar, na prática, na realidade, depende da temperatura. Como é que funciona isso, então? Vamos dar uma olhada num gráfico para poder exemplificar isso aí. Então, esse gráfico mostra aí a razão calor específico dividido pela constante universal dos gases em função da temperatura para o caso de um gás diatômico, que é o hidrogênio. Então, o que esse gráfico nos mostra? Pela nossa teoria, o gás diatômico deveria ter um calor específico molar igual a 5 meios de R. No entanto, o que a gente observa é que, dependendo da temperatura, o calor específico molar possui valores diferenciados. Então, o que a gente observa nesse gráfico é que, para valores aqui da ordem de 50, 60, 70, 80 Kelvin, o valor do calor específico molar está valendo aqui 1,5, que é igual a 3 meios. À medida que ele vai aumentando a temperatura, você vê que existe uma região aqui aonde esse calor específico varia e ele varia até atingir novamente um segundo platô aqui, que varia por volta de 200 até mais ou menos 600 Kelvin. De 250, 300 até 600 Kelvin, o calor específico molar desse gás diatômico, que é o hidrogênio, ele então varia até chegar ao valor de 5 meios. E, se você continuar aumentando a temperatura, ele vai até chegar aqui, por volta de 2.000, 3.000 Kelvin, nessa região aqui, o valor de 7 meios. Então, por que isso acontece? O que está por trás disso? Para explicar esse fenômeno, a gente necessariamente precisa fazer uso da mecânica quântica. Então, o que a gente observa é que, quando a temperatura aumenta, o valor do CV sobre R, ele vai aumentando gradualmente de 1.5 até 2.5. Isso sugere, então, que dois graus de liberdade adicionais vão sendo envolvidos aí no processo, na dinâmica dessas moléculas. Então, a teoria quântica, ela mostra que esses dois graus de liberdade estão associados ao movimento de rotação das moléculas do hidrogênio. E que esse movimento, ele requer, então, uma certa quantidade mínima de energia para, então, estar evidente. Se você tem uma energia muito baixa, uma temperatura muito baixa, mesmo um gás diatômico, ele só terá associado ele no movimento de translação. Somente ao aumentar a temperatura é que esses outros graus de liberdade começam a se evidenciar. Ou seja, somente para uma temperatura de 300 Kelvin aí, que você vai ter, então, um calor específico molar aproximadamente constante, dada uma pequena variação de temperatura. Ou seja, se você estiver nesse range aqui de temperatura, entre 300, 400 e 500, você observa que o calor específico molar a volume constante, ele é, então, de fato, constante. Como a gente observa, se a temperatura é muito baixa, abaixo de 80 Kelvin, as moléculas não têm energia suficiente para girar. Então, nessa região aqui, as moléculas não têm energia para girar. De forma que a energia interna e o calor específico molar estão relacionados somente aos movimentos de translação. o CV sobre R fica igual a 3,5. Além disso, a teoria quântica mostra que os movimentos oscilatórios, mais do que o movimento de rotação, os movimentos de oscilação, eles também requerem uma quantidade mínima de energia para começar a acontecer. Então, esse movimento oscilatório só está presente para temperaturas aqui, mais altas, acima de 600, 700, 800 Kelvin. A partir dessa temperatura, algumas moléculas começam, então, oscilar e a energia interna vai, então, aumentando. Note que nessa região aqui e nessa região aqui, nós temos que o calor específico molar, tanto aqui quanto aqui, ele é dependente da temperatura. O meu CV, na realidade, ele é um CV de T. De forma que nessas regiões aqui, que eu vou destacar em azul aqui, a energia interna não varia linearmente com a temperatura, porque esse termo aqui depende também da temperatura. ele varia com a temperatura. Somente nessas regiões aqui, em vermelho, aqui e aqui, é que, de fato, a energia interna varia linearmente com a temperatura. Então, o que precisa ficar claro aqui nessa sessão, e isso, de certa maneira, conclui os nossos estudos, nessa linha, é que o calor específico molar a volume constante, de fato, ele tem uma dependência com a temperatura. se as temperaturas são muito baixas, somente os movimentos de translação estão acessíveis a qualquer molécula, seja ela poliatômica ou diatômica, e a razão CV sobre R vale 3 meios. Se você começa a aumentar essa temperatura, então, para moléculas diatômica e poliatômica, outros graus de liberdade começam a ser acessíveis. E, então, a razão CV sobre R tende a chegar a um valor que é igual a 5 meios quando os graus de liberdade relacionados à rotação estão presentes e chega também a 7 meios se os graus de liberdade associados à oscilação também se tornam evidentes. Isso, naturalmente, para a temperatura muito alta. Vale frisar que, dependendo da molécula, seja ela diatômica, poliatômica ou monatômica, cada uma delas vai ter um gráfico CV sobre R que descreve, então, qual é a dependência do calor específico molar em função da temperatura. Só para concluir, vale também frisar um pouco sobre essa região do gráfico aqui, que ela está tracejada. Isso acontece porque a molécula de hidrogênio acaba se dissociando a temperaturas na ordem de 3.000 Kelvin. Então, elas se tornam em dois átomos, na realidade, monoatômicos. Eu espero que isso tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição. Fique à vontade para escrever e deixar seus comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.